Muitas vezes eu dei ouvidos ao mundo Nas trevas eu andei na escuridão Sem rumo, sem rumo, sem rumo Mal chamei de amigo, eu venho de careta Mal chamei de amigo, eu venho de careta 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 O mal chamei de amigo, eu venho de careta 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 Mateus me restalhou, me deu seu perdão Hoje sou rude, o mal é careta e o bem é irmão Hoje sou rude, o mal é careta e o bem é irmão Hoje sou rude, o mal é careta e o bem é irmão É irmão É irmão Hoje sou rude, o mal é careta e o bem é irmão O bem é irmão É tempo de amor É tempo de paz É tempo de paz É tempo de amor É tempo de paz Muitas vezes Muitas vezes eu dei ouvidos ao mundo 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 Hoje sou rude, o mal é careta e o bem é irmão É tempo de amor, é tempo de paz, Shalom, amor Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Adonai É tempo de amor, é tempo de paz, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai É tempo de paz, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai